O ruim é começar, que eu nunca sei como começar. Como que é o meu nome em mim? Eu fico nervosa. É Natália. Natália. Eu tô nervosa também. Tá bom, vamos começar então. Graças. Olá, meninas. A gente tá aqui hoje com a Dolores, que faz papel machê, que é a coisa mais linda. Eu vou mostrar depois pra vocês o ateliê dela, que ela construiu com achados, de pau a pique, com resto de obra. Enfim, é um achado aqui esse lugar. E a Dolores é argentina, né? Mora aqui há quantos anos? Aqui em Teresópolis já fazem 25 anos. 25 anos. E ela participa de feiras, da Feira Ripe de... Ipanema. De Ipanema. Todo domingo. Todo domingo. Quem quiser, quem tiver no Rio, puder ir lá prestigiar o trabalho dela. E ela faz contação de histórias também. E assim, Dolores, você tem que contar pra gente como que você começou no papel machê. Então, a gente tava falando antes de como a gente começou a ser artesã. Eu também, de criança, na época, com 7 anos, morava em Buenos Aires, na cidade, né? E comecei a ir em uma oficina de artesanato de cerâmica. E lá comecei a modelar e gostar. Assim, fiquei 7 anos até os 14, né? E quando eu vim pro Brasil, com 21 anos, trabalhei muito com palha, pulseiras, colares, vendia na praia. Enfim, solteira, sem criança, sabe? E quando conheci o papel machê, me encantei. Comecei a modelar vários tipos de objetos, até que caí nos fantoches. E, bom, com o tempo, as evoluções, né? Comecei a fazer bailarinas. Um lado meu sempre quis ir pro circo. E, bom, não fui atrás de um circo, mas comecei a fazer o circo dentro de casa. É, o teu trabalho, ele tem essa pegada, assim, de circo, né? As bailarinas, os palhaços. Ele tem esse jeitinho, assim, lúdico, mais voltado pro circo, né? É, na verdade, as primeiras peças que eu fiz aéreas, eram palhaços. E um dia, uma pessoa passou na barraca e falou, Nossa, quanto palhaço junto! E você sabe que o palhaço apaixonava pela bailarina? Ah, é? E aquilo foi uma flecha no meu coração. Eu cheguei em casa e comecei a fazer um monte de bailarinas. E hoje elas são as rainhas da oficina, né? Embora eu faça de tudo, né? Porque os fantoches são parte da oficina também. E gosto muito de fazer eles, né? Tem esses... Que se esconde... Gente, quem era... Eu faço vários personagens. A galera dos anos 80, até antes também, né? Aqui, eu sou dos anos 80, né? Gente, todo mundo lembra disso aqui nas festas de aniversário, esses palhacinhos no copinho? E ela faz contação de histórias também, nas escolas. É voltado bastante, assim, pra parte lúdica também. E ela aprendeu com a Aurora, o papel machê que eu filmei, né? No meu primeiro Procura-se, lá na Feirinha do Alto. Tinha lá os fantostas, as marionetes, né? E ela aprendeu com a dona Aurora, né? A fazer o papel machê. E aqui, você tem aqui... O que é que vai virar essas cabecinhas? São cabeças, né? Então, são cabeças que ainda... Agora eu vou pintar, né? Que é do modelo fantoche que está por aqui. Ah! Os fantoches de tecido, gente! Olha isso! Imagina uma contação, assim, de histórias nas escolas. É uma... É cultura, né? É um negócio muito rico. Pois é, as histórias são as que nos trazem muito, muito caminho de vida. E nos mostram como diferentes formas são possíveis no mundo, né? A gente, antigamente, antes de existir, até os professores existiam as histórias, né? Que nos contavam os avós, que nos contavam as famílias, as tradições orais. E isso, pra mim, é encantador. Então, é um caminho que eu sigo com muito prazer. E agora, com a época da tecnologia, essas coisas assim, vai se perdendo, né? Por isso que eu fiz questão. Na verdade, se junta. Acaba se juntando. Porque quem não gosta de um bom filme? Mas ele, primeiro, foi escrito. Foi uma história, né? Claro. Então, a tecnologia hoje ajuda muito até pra gente juntar isso. Eu sinto que meu papel na feira e com o papel machê é trazer o trabalho manual como forma de contato do nosso corpo, estar realizando trabalhos manuais ou, às vezes, botando um fantoche e trazer a magia. Mas a internet e a comunicação mundial traz também um conhecimento e uma questão de contato com o mundo muito grande. Então, assim, eu acho que tem que ir em mãos dadas, né? Mas as crianças, a gente vê muito, assim, o WhatsApp, na internet. Fiz questão até de trazer a Mariana pra poder ter contato, né? Eu tô sempre levando ela nos episódios do Procura-se, pra ela ter o contato com essa questão do feito à mão. Isso aqui conta história, né? Só o fato de a gente estar aqui conversando conta toda uma tradição, uma história. Só de olhar, né? Só de olhar. Pois é. Eu vejo que tudo é uma história de equilíbrio. Até um personagem que está nascendo aí é o equilibrista, né? Na corda bamba. Porque o mundo, com a história da tecnologia, a gente, às vezes, está todo mundo junto no mesmo recinto, mas todo mundo aqui olhando para um aparelhinho. E hoje, na Europa, em vários países, foi proibido, até certa idade, as crianças irem para a escola com o celular. Não pode mais. Por quê? Porque a gente precisa se contactar no olho no olho. A gente precisa ganhar um abraço. A gente precisa brincar com o corpo. Porque a gente tem corpo e alma, né? Não é só a mente. Então, assim, todos os lados têm que ir se acompanhando. Até a evolução da escola mudou muito, né? Porque há muita coisa que hoje o professor já não vai estar precisando ensinar, porque está tudo Google, Deus, né? Mas tem muitas coisas de convivência que a gente precisa. E as histórias ajudam. Muitos pais me procuram, procuram os fantoches, procuram esse caminho lúdico, justamente para trazer as histórias de volta, para estar em contato melhor, a família, estar mais conectados em outras, de uma forma tradicional, amorosa. Cultura? É cultura, né? Não, muito legal. E, Dolores, essa parte aqui que você fez, o seu galpão de artesanato, é engraçado, assim, porque é muito interessante até essa parte aqui, que é feita de pau a pique, né? E tem as janelas, foi a galera que te ajudou, os colegas. Então, eu já tive uma outra oficina, que eu construí só uma parede de pau a pique, como dá para ver aqui, né? Está a meio caminho andado, esse trabalho começou, o de pau a pique começou há um ano atrás, mas aí veio a época de muita produção, graças a Deus. E, então, fechei e agora tem que dar acabamento, né? Mas só o visual do barro subindo no meio do bambu, para mim, me traz uma alegria, me traz uma paz. Eu gosto da bioconstrução, pelo que ela produz, e por como ela, por um lado, é fácil, é trabalhosa, mas a gente usa os materiais que tem aqui, eu faço um trabalho com bambu também, eu vou te mostrar. É sustentável? É sustentável, e eu reciclei tudo, eu achei janelas, achei as janelas grandes, que você depois pode mostrar, peguei palet, cortei, fui dando acabamentos, o dono do sítio onde eu alugo essa casa, tinha umas madeiras jogadas, e eu vi e falei, ah, essas madeiras, ele falou, isso aqui está apodrecendo, eu falei, mas se a gente construir, você consegue? Eu falei, consigo. Artesãs têm mãos mágicas, né? Mas é porque eu enxerguei isso, então elas estão comidas pelos cupins, mas eles fizeram umas esculturas nas madeiras, e são madeiras que têm 100 anos, mais de 100 anos, né, daquelas madeiras que hoje a gente não encontra mais, né, que, enfim. Artesã não pode ver uma novidade no lixo, assim, fala, isso dá para aproveitar, isso dá para não existir. Não existe, né? Na verdade, nós criamos uma ilusão de lixo, e por isso poluímos o planeta. Agora, assim, uma das minhas visões é isso, eu reciclo isopor e reciclo papel, e a construção foi absolutamente reciclada, claro, comprei algum prego, alguma dobradiça, e teve mão de obra, uma parte paga, o resto é mutirão, e com muito prazer. O chão dessa oficina é feito, tem um concreto, mas debaixo tem 500 garrafas de vidro. Então, eu consegui poupar mil reais de pedra, de um caminhão que deveria ter feito... A gente tem mil garrafas de... Não, 500. 500 garrafas aqui de baixo? De vidro. Mas aí seria o que? Para não subir o... Quando você vai fazer um chão, uma obra, você primeiro mexe a terra e coloca pedra, pedra de mão. Hum, essa pedra de mão vai fazer com que o chão não trinque, que dê um isolamento. Então, para aqui não trincar e dar um isolamento, o dia que você construir uma casinha, você pode captar todas as garrafas dos seus amigos que bevem vinho, cerveja e parará, e botar de contrapiço. Então, teve um mutirão com umas amigas, a gente encheu aqui fora de garrafa primeiro, viemos para Corinthians, levantamos todo o chão, deitamos todas as garrafas, botamos depois a terra fininha por cima, e aí depois, semento virando. Eu não posso parar de gravar, eu não posso parar de gravar o Procura-se, porque cada lugar que eu vou, é um ensinamento, gente, tem 500 garrafas aqui de baixo. Nossa, vivendo e aprendendo, nunca ia imaginar que primeiro você coloca pedra e tal, e aí você faz o que? Quebrou todas as... Não, não precisa nem quebrar. Colocou inteira aqui, essas garrafas aqui de baixo. Meu, meu. Toda peitadinha, essa cia acomodada, né? É, é uma pegada sustentável, é de reciclagem, né? E aqui também é reciclagem também, né? Absolutamente. É de papel... Sim, machê, né? Papel reciclado, na verdade, papel machê aqui em casa, no... Jornal, né? Não, todos. Qualquer papel. Notinha, todos os papéis que chegarem... De banco, aqueles negocinhos, todos, é só picar. Poderiam jogar fora, aqui não se choca. Gente. Aqui vira matéria-prima. E eu cato isopor na rua, que é um material, assim, em poucas palavras, sinistro para a natureza. Eu espero que o dia não se fabrique mais. Não tem país do mundo que recicle isopor. Não, e ele não deteriora, né? Ele não decompõe, né? Ele é, assim, ele é um veneno bravo. Então, eu esculpo o isopor para criar o corpo dessas figuras. Eu pensei que você desmanchava o isopor, você já aproveita para... Não, eu esculpo ele. Eu esculpo ele para chegar no corpo, né? E... Gente. E depois passar o papel machê por cima. Que coisa. Assim, não é uma grande... Não é reciclagem em alta escala, mas é uma vontade de que um dia a gente... É, cada um fazendo um pouquinho. Cada um fazendo um pouquinho consegue reduzir muito, né? E repensar as coisas, né? Como... Como... O que a gente faz, como pode fazer de uma forma um pouco melhor, menos... Menos contaminante, né? Mais amiga com o planeta. Eu estou vendo que aqui também aproveitou... É aqui na... É uma porta aquilo dali? Não, aquele é uma mesa. É uma mesa que ela faz a virada, assim, também, né? Sim, sim, sim. E até as tintas, assim, espirradas... É... Para mim é uma coisa, assim, é um tesouro que eu fico pensando... Quanta história, né? Quanta história. A gente vê a boniteza nisso. Essa barrigada ela tem já 20 anos. Oh, meu Deus. Aí de tinta sobre tinta. Eu, por exemplo, a casa por dentro, ela é pintada com tintas de terra e latex pigmentado com argila. Ah, e se você entrar na casa dela, você já sabe que é de artesã. Já tem toda, assim, uma pegada, assim, bem artesanal, né? Gente, ai, a Dolores, ela amei vir aqui. Foi difícil de chegar. Que bom. Foi muito difícil de chegar, mas, assim, sempre vale a pena. Eu fico pensando, ai, eu não vou gravar o Procurso, porque é um gasto, mas eu, gente, eu não posso. Cada aprendizado... Só de saber que tem 500 garrafas aqui debaixo. Meu Deus do céu. Queria te agradecer muito, Dolores. Vou mostrar um pouco do teu trabalho agora no final da filmagem. Eu que te agradeço. Não, eu que agradeço por você ter aberto... Eu ainda ganhei uma paçoca artesanal, que eu vou mostrar depois pra vocês. Da Patrícia. Da vizinha aqui do lado. É isso que faz, que dá pilão numa paçoca maravilhosa. É, a gente tem que resgatar mesmo, isso é cultura, né? Né? Muito bonito. Só tenho que agradecer a Deus por estar aqui, gente. Muito obrigada. Obrigada, Dolores. Obrigada a você. Que bom. Foi um prazer estar aqui. Então, vamos ficar agora com as filmagens aí do ateliê da Dolores. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Pra você que é professora aqui da cidade ou de fora também. Quer fazer um trabalho diferente na cidade de vocês. Tá? É só entrar em contato com a Dolores, gente. Beijão. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto